Bom dia pessoal, diretamente aqui do MSC Sinfonia, estamos quase chegando na cidade de Split, na Croácia E acho que vai ser muito interessante essa visita, apesar de curta, mas nós vamos tentar ver um pouco do centro Tem uma parte histórica aqui da cidade, que inclusive tem ruínas do Império Romano Eu acho isso sempre interessante quando tem ruínas do Império Romano em alguma cidade que eu estou visitando Eu sempre gosto de ir lá conferir, porque é uma parte impressionante da história, que sobreviveu milênios Algumas construções romanas tem até mais de dois mil anos E aqui também parece que tem algumas praias, nós vamos tentar visitar alguma praia Apesar que acho que são umas praias bem pequenas que tem aqui em volta da cidade A cidade até que é grande, eu estou vendo já boa parte dela Então não sei se vai ter alguma praia muito famosa para a gente conhecer Porque as praias da Croácia são bem conhecidas aqui na Europa Por terem um mar bem azul e por serem muito bonitas Então vamos ver se a gente consegue em alguma praia, acompanha aí E aqui estamos, desembarcamos na cidade de Split, na Croácia Já deu pra ver que o mar aqui é realmente bem limpo Aqui é a região portuária, ainda não está muito transparente Mas a gente vai tentar achar uma praia, vamos aproveitar sim Porque está calor, apesar que já acabou o verão Mas como nós estamos aqui praticamente no sul da Europa Aqui ainda está quente, ao contrário de lá da Inglaterra Então é isso aí, vamos conhecer a cidade um pouco primeiro antes de ir na praia O método que é fazer passos chiquinhos O método que é fazer passos chiquinhos E aí, vamos conhecer a nossa cidade E aqui está na cidade E aí agora, vamos conhecer a história E aí eu acho que pra tudo que está fazendo Eu acho que está tudo bem Vamos conhecer a nossa cidade Eu acho que você fala Eu acho que é uma coisa que nós estamos fazendo E aí eu disse Eu acho que eu acho que é demais Um dia ela é a nossa cidade Eu acho que vai ter uma coisa que é muito tempo Eu acho que é muito boa Amém. 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 Bom, e nós já vimos o Centro Histórico de Split, como vocês viram aí, gostamos muito, Achei bem interessante, um estilo diferente de tudo que eu já tinha visto Aquelas ruas de pedra, aquelas ruínas do Império Romano, achei incrível A gente acabou não entrando na catedral, nem subindo na torre Acho que até tinha outra igreja para conhecer lá, algumas coisas assim Mas nós optamos por ir a uma praia Porque é o fim do verão aqui na Europa, né? É a nossa última chance de ir a uma praia este ano A gente até tentou ir na praia lá na Inglaterra, onde a gente mora Perto de Newcastle, mas estava a água muito gelada, né? Então aqui a gente já colocou a mão no mar A temperatura está bem agradável Então vamos passar o resto do dia numa praia Tem uma praia que fica mais ou menos uns 40 minutos Partindo ali do centro de Split, 40 minutos a pé Até tinha ônibus, mas o intervalo dos ônibus é um pouco demorado Aqui a gente não quis esperar ônibus, então estamos passeando por esse lugar bem agradável Vamos lá conhecer essa outra praia mais bonita que tem pra lá E olha que legal, em vários locais aqui da cidade tem torneiras Essa água aqui é potável, tá? Muito interessante Olha aí E aí E aí E olha que legal pessoal, tem uma ducha aqui na praia e além disso tem esse espaço aqui para você trocar de roupa ali atrás, olha que interessante. E lixo é claro, né? Vocês viram como é que é essa praia aqui pessoal? De pedra também. Só que as pedras aqui até que não são tão grandes quanto aquelas das praias da Inglaterra, muitas lá são de pedra também. E uma coisa que a gente estava pensando aqui é que a vantagem disso é que você não fica com areia no seu corpo, né? Quando você entra na água e sai tem que sentar na areia, fica tudo cheio de areia e aqui tem essa vantagem, né? Não é muito confortável para os pés, tem que admitir, mas é interessante, é diferente para a gente, né? Agora deve estar uns 27 graus, sei lá, talvez 28, não sei. Deu para aproveitar bem, única coisa que o chão é cheio de pedra, né? Isso atrapalha um pouco. E o legal também é que nem tem ondas, o mar é bem tranquilo mesmo, seria legal ter um caiaque aqui, alguma coisa assim. Então é isso, valeu a pena o passeio, agora a gente vai voltar para a Split. Bom, então é isso, espero que tenham gostado do passeio aqui em Split, na Croácia. Estamos agora voltando para o navio e amanhã nós vamos para Kotor, no Monte Negro. Espero que vocês acompanhem o próximo vídeo também. Até mais!